Orum, Milai, Exu, Consciência e Vondate Fizeram Orum, criaram o Aie Olorum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadala e sua filha, Oduduá Orum, Milai, Exu, Consciência e Vondate Fizeram Orum, criaram o Aie Olorum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadala e sua filha, Oduduá Obadala, Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, mas também a lutar Obadala, Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, e também a lutar Orum, Milai, Exu, Consciência e Vondate Fizeram Orum, criaram o Aie Olorum chorou de emoção quando viu esta criação De suas lágrimas veio gerar Olocum, gigantesco mar Olorum no estado de graça, pois dentro de uma cabaça O seu filho, Obadala e sua filha, Oduduá Obadala, Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, e também a lutar Obadala, Oxalá, com sua irmã, Oduduá Dentro da cabaça, começaram a brincar Começaram a crescer, e também a lutar Orum, pó, caiu Começaram a crescer, e também a lutar Começaram a crescer, e também a lutar